Música Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar, desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs, até crianças de 6 anos. Eu inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte, porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdi 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria comer suicídio, aí onde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado e em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam. Elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não. É um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as Betis. Agora, sempre, tá? Sempre. É, muito bem, rapaziada. Vem aí o nosso mega documentário. Aliás, uma série documental sobre o perigo das Betis. Eu imagino que vocês estejam vendo por aí muitas notícias nas últimas semanas sobre isso. Já se calcula que 1% do PIB brasileiro roda nesse esquema das Betis. É muito, muito, muito dinheiro. O cálculo por baixo que foi feito no ano passado fala, assim, 100 bilhões de reais. Então, não perca a sua inscrição no despertacl.com.br. A gente vai transmitir esse super documentário exclusivo ao vivo e gratuito aqui do ICL na quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, dia 19, para você fazer a sua inscrição, para receber o link por e-mail despertacl.com.br. Vocês não têm noção da qualidade. Bom, a qualidade dos documentários do ICL está crescendo cada vez mais, né? Na semana passada a gente fez o nosso Dia da Independência e Jornalística no dia 5 e as pessoas elogiaram muito o ritmo, a fotografia, a pesquisa de imagens, a direção, as entrevistas da nossa série documental sobre a independência jornalística. Agora vocês não perdem por esperar, porque está, assim, num nível absurdo. Já deu para sentir aí pelo trailer de divulgação que a gente colocou no ar, né? Então, despertacl.com.br na semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis. Você vai receber o link por e-mail para entender qual é o real perigo na economia, na vida das famílias, nos relacionamentos, né? Na grana que as pessoas conseguem controlar ou perdem o controle em casa. Muita gente deixando de colocar comida na mesa por conta do vício de apostas online, nesses aplicativos aí. Deixando de pagar pensão alimentícia, atrasando prestação de carro, atrasando prestação de moto, atrasando prestação de minha casa, minha vida. Pega, principalmente no Brasil, os pobres. Porque essas empresas, elas estão colocadas na sociedade brasileira como uma chance de você fazer uma renda extra e nada mais enganador do que isso, tá bom? Despertacl.com.br na semana que vem, quinta-feira, a gente vai exibir esse super documentário. Faça sua inscrição gratuita, faça agora para não esquecer, porque depois, eventualmente, não tem mais reprise. E aí vocês vêm aqui e falam, poxa, não consegui ver, não tem reprise. Então aproveite e você vai receber esse link no seu e-mail, beleza? Vamos lá, então, tá começando o Desperto de hoje, terça-feira, 10 de setembro, 7 e 6 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Aliás, em Brasília, onde estou neste momento, tempo muito seco. Eu peço para vocês um pouco de paciência se eu passar o programa todo esfregando os olhos, porque realmente está difícil de respirar em Brasília. E olha que cheguei ontem, os meus amigos falaram que nas semanas passadas estava pior. Mais de 150 dias sem chuva no Planalto Central. Está tudo muito seco, umidade relativa do ar baixíssima. E a cidade, como quase todas as cidades do Brasil, está tomada pela fumaça. Dá para ver isso do avião, né? Quando o avião desce, é um negócio impressionante. A gente fura uma bolha tóxica de fumaça, toda preta. Aliás, eu fiz um voo ontem decolando, com o avião decolando do Rio Grande do Sul. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a diferença entre nuvens e fumaça. Eu sei que vocês ficarão espantados, porque muita gente, até eu mesmo, na semana passada, né? Como a gente está no meio do inverno, eu confundi com neblina, né? Pensei todos os dias, pô, está com bastante neblina e tal. E depois de três, quatro, cinco dias sem ver o céu azul, né? Porque o céu não está mais azul na maior parte do nosso país. Eu falei, até comentei com o pessoal em casa, falei, Poxa, isso não está com cara de ser neblina, não. E não é neblina, é fumaça. O Brasil está mergulhado em uma sopa tóxica de fumaça das queimadas. Vamos lá, então, antes de mais nada. Muito obrigado para todo mundo que está aí nos seguindo nas redes sociais. Muito obrigado para quem nos acompanha pela televisão. Estamos ao vivo na televisão lá na Bahia, pela TV Quirimurem, Salvador e Grande Salvador. Um grande beijo e abraço para o povo que nos assiste lá na Bahia. Estamos ao vivo também em São Paulo, pela TVT, televisão aberta também. E lá em Porto Alegre, pela Pop TV, você pode pegar o seu controle remoto e sintonizar o Desperta nessas três emissoras de televisão. Estamos ao vivo também pelo Bom e Velho Radinho. Se você quiser nos acompanhar pelo rádio, principalmente no carro, né? Ter aquela manhã já acordar mais bem informado. E por que não bem humorado? A gente tenta também aqui dar um pouco de humor para a manhã das pessoas, para a gente não acordar totalmente deprimido e achando que o mundo vai acabar, né? Você pode nos ouvir pela Rádio Cantarela, pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis. Então, se você estiver no seu carro em São Paulo ou no trabalho ou em casa, né? Mas muitas pessoas ouvem o rádio no carro. Sintonize, vá procurando aí. Vá apertando no botãozinho que vai mudando as emissoras. Em um determinado momento, você vai ouvir esta bela voz. Né, Gabriel? Tá por aí, Gabriel? Tá tudo certo? Tá tudo beleza? Gabriel está lá no nosso maravilhoso estúdio tocando esse programa. Vai deixando o seu like, vai ativando o sininho, vai fazendo toda aquela maratona das redes sociais, mas principalmente se você puder, compartilhe este programa. Aliás, ontem passamos de 24 mil pessoas, na verdade, aparelhos conectados pela manhã, só na internet, fora a audiência que nós temos nas emissoras de televisão e nas emissoras de rádio, que retransmitem o nosso amado e querido Desperta. Portanto, audiência colossal. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas quem está chegando por aí pela primeira vez, né? Luiz Claudio Fazendas está lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, bom dia rapidamente aqui. Espírito Santo do Pinhal. O pessoal que nos acompanha também em Divinópolis, Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro. Bom dia, Demores. Estamos aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, Joinville, Santa Catarina, Brasil. Estamos acompanhando o programa também, onde mais Balneário, Quintão, Rio Grande do Sul, Gonçalves, Minas Gerais. Bom dia da Alemanha, Dizavivi de Farias. Bom dia, Desperta ECL, Ângela Rodrigues da Costa. Mandando um abraço para todo mundo que já está no nosso chat por aqui também. Vamos lá, mais três bons dias de Salvador da Bahia, Cleide de Paula. Estamos acompanhando por lá, São Sebastião em São Paulo e o Pablo Notaro. Bom dia para todos desde Uruguai. Muito obrigado, um abraço para todos os nossos irmãos, nossos amigos, queridos brasileiros e uruguaios que vivem e levam as suas vidas no Uruguai. Vamos lá, então. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Emite alerta laranja de seca em 12 estados e no Distrito Federal. Essa, infelizmente, para quem está acompanhando o programa em vídeo, é a imagem que o Brasil se acostumou a ver nos últimos dias, né? Aquele céu laranja que lembra muito aquela nova versão que foi feita uns poucos anos atrás de Blade Runner. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Eu já revi esse filme algumas vezes, aliás. Que é um filmaço, um filmaço. E ele se passa, né, em um ambiente que está sempre com essa névoa laranja, né? Não é mais possível ver o azul do céu. Então o Brasil, em vários lugares hoje, está com essa mesma aparência. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou nessa segunda-feira um alerta laranja de perigo para 12 estados brasileiros e também para o Distrito Federal devido à baixa umidade. Segundo o Instituto, nesses locais, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12% com riscos de incêndios florestais e riscos à saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça. Além do Distrito Federal, o alerta vale para Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Maranhão. Em alguns desses locais, a umidade deve chegar a 12%. Portanto, portanto, quem puder, sim, use máscara. Eu sei que vocês não vão usar, eu sei que ninguém vai usar, eu sei que ninguém mais aguenta ouvir falar. Aliás, nem o próprio Ministério da Saúde vem alertando sobre isso, porque eu acho que não querem causar nenhuma crise com a população. Só pode ser isso. Mas no mundo ideal, tá bom? Use máscara. Então, se não é para todo mundo, pelo menos quem já tem doenças respiratórias, e hidrate-se, porque essa umidade relativa do ar baixíssima pode causar, sim, sérios danos à saúde. O IMET também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para o Acre, Amazona, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Nesses locais, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20%. A baixa umidade causa ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. Entre as recomendações estão beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quinta do dia, evitar a prática de atividades físicas. São também recomendados o uso de hidratante para umidificar a pele e também umidificadores de ambiente. Todas as regiões do Brasil devem ter baixa umidade nessa terça-feira. Também alerta aqui o g1.com.br. Seca faz Rio Madeira atingir menor nível desde o começo da série histórica há 60 anos. Quem acompanha o Desperta sabe, é testemunha. Eu acho que talvez seja o único programa que vem falando sobre isso. Eu estou falando sobre isso há meses, alertando o que, claro, os ambientalistas, os cientistas alertam. Não é que eu tirei da minha cabeça. Que a seca esse ano no norte do país seria severa, começou antes do que no ano passado. No ano passado já foi muito complicado e bateria recordes negativos esse ano. Portanto, temos aí no Rio Madeira, que é um dos maiores rios desse país, o menor nível da série histórica que começou a ser medida 60 anos atrás. Matéria publicada pela Agência Brasil e republicada aqui no selenoticias.com.br. Eu vou ter que ir parando volta e meia, gente, para tomar um negocinho aqui. Eu fiz um cafezinho bem ralo aqui para dar aquela acordada, mas também para ir hidratando a garganta. A população de Porto Velho e Rondônia enfrenta dificuldades por causa da combinação da estiagem e as queimadas. O Rio Madeira, que banha a cidade, atingiu uma cota de menos de um metro, o menor nível observado desde o início da série histórica do Serviço Geológico Brasileiro, 60 anos atrás. Segundo o presidente da Associação dos Agentes de Ecoturismo e Táxis Fluviais do Rio Jamari e Adjacências do Madeira, na Gila Maria de Paulo Oliveira, o transporte de passageiros e cargas ficou inviável em vários trechos do Rio, deixando as populações isoladas, sem acesso a serviços básicos, alimento que não está chegando e vários outros serviços. Você tem que levar um médico de volta para o posto de saúde, um dentista, pessoas que trabalham na área da saúde em geral, pessoas que trabalham em autarquias públicas, que eventualmente estavam fora das cidades, trabalham nos correios. O trabalhador, em geral, não está conseguindo atingir as cidades. Nós teremos problemas graves pela frente. Esse transporte que é feito pelos rios na região amazônica precisa ser substituído por aviões. Não é fácil, não tem aviões suficientes. Em várias áreas, não há pista de pouso, inclusive. Então, passaremos por um momento muito grave e delicado na região norte do país. Aqui, as imagens, que são impressionantes. Essa fotografia foi tirada pelo colega Tiago Frota, da Rede Amazônica. Olha só. Uma canoa, né? Tentando se esgueirar pelos bancos de areia. O Rio Madeira virou... Olha só. Isso aqui virou um imenso banco de areia. Isso aqui tudo é, em condições normais, rio, né, gente? Então, vejam o tamanho. Tem as embarcações lá aportadas. A gente pode ter uma ideia. Para quem nunca foi para a região amazônica, os rios são realmente enormes, né? Então, inviabilizou, de fato, a navegação no Rio Madeira. O Brasil é o segundo país que mais matou defensores ambientais em 2023. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil ficou atrás apenas da Colômbia no ranking de assassinatos de defensores ambientais. No mundo, foram ao menos 196 mortes, o que equivale a mais de um homicídio a cada dois dias. Destes, 95 aconteceram em território brasileiro, o número mais alto já registrado em um país em um único ano. Os dados são de um relatório da ONG Global Witness, divulgado na noite dessa segunda-feira. A entidade ressalta que a América Latina foi a região com mais mortes, com 85% dos assassinatos dos ativistas ambientais em todo o mundo. Considerado o número per capita, Honduras, com 18 ataques letais, teve a maior taxa mundial. No Brasil, esse índice cresceu 26% em relação a 2022, quando foram registrados 34 assassinatos de defensores. Os brasileiros usados pela ONG, os dados brasileiros usados pela ONG, são coletados pela Comissão Pastoral da Terra, que fazem um trabalho histórico em relação a isso. O relatório aponta que havia expectativas altas quando o governo Lula reverteu, assumiu, para reverter retrocessos em políticas que facilitam o avanço da exploração de recursos naturais e o aumento da invasão de territórios protegidos durante a gestão Bolsonaro. Até agora, diz o texto da Global Witness, houve progresso. O governo restabeleceu o financiamento para proteger a Amazônia e restaurou agências de assuntos indígenas que Bolsonaro desmantelou. No entanto, segue o comunicado, as mudanças de políticas continuam sendo desafiadoras diante de um congresso conservador dominado por ruralistas que apoiam os interesses de proprietários de terras privadas em detrimento da reforma agrária pública, diz aqui o relatório. O Brasil também bateu recorde de conflitos no campo. Em 2023, foram 2.203 ocorrências, a maioria se deu por conflitos de terra. Claro, aquilo que a gente sempre falou, né? Esse tipo de política pública, quando é tomada por governos principalmente federais, leva anos, anos para reestabelecer. E o pior é que você incute na população, em parte da população, que está tudo bem você tacar fogo na mata, que está tudo bem você derrubar a mata, que está tudo bem e você grilar a mata e invadir terras indígenas, criar conflito no campo, contratar jagunços e matar pessoas. Esse é o grande problema, um problema também cultural. A gente vinha tentando organizar isso de modo que não ficasse mais explícito que esse discurso seria aceito. Você tem quatro anos de um governo que não só fecha os olhos para a questão ambiental, pelo contrário, toma várias atitudes para desmantelar os órgãos de controle e fiscalização e incutir em parte da população brasileira a ideia que está tudo bem você fazer o que tem sido feito no Brasil nos últimos tempos. Então, vai levar muito tempo para a gente conseguir reverter e não sabemos, a partir de 2026, a depender do governo eleito, tudo isso pode ir por água baixa de novo. Olha, a Folha traz uma manchete hoje, vamos colocar na capa da Folha para a gente ler juntos aqui, tá? Manchete da Folha, a resposta de Lula à seca esbarra em desarticulação verba, estrutura e congresso. O Brasil enfrenta em 2024 uma disparada das queimadas cujos efeitos são vistos e sentidos do ar em várias cidades do país, mas as atuais medidas do governo federal estão aquém do necessário para fazer frente ao problema. A crise de fogo ocorre em meio a pior seca já registrada do país desde o início da atual série histórica em 1950. Apesar do incremento orçamentário e estrutural em relação à gestão de Jair Bolsonaro, acabamos de falar aqui, tem mais dinheiro e mais estrutura hoje para o cuidado do meio ambiente. O Bolsonaro, segundo a Folha aqui, promoveu um desmonte no setor. As ações do governo Lula necessitam de priorização e organização mais robusta do que as apresentadas até agora, avalia a Folha de São Paulo. Lembrando, sempre gosto de lembrar para vocês aqui, o jornalismo brasileiro, mainstream, das grandes empresas, corporações e famílias, que se diz isento principalmente na Folha, está cada vez menos isento a olhos vistos. Eu até imagino que a Folha em determinado caminho vai andar para mostrar que não é mais um jornal que se diz isento e neutro, vai tomar algum tipo de posição política. porque essa matéria é uma matéria como se diz editorializada. Necessitam de priorização e organização mais robusta. Além da mobilização de estados, municípios e congresso dizem especialistas. Eu não quero aqui tirar a responsabilidade do governo federal porque, aliás, como este é praticamente o único programa que vem falando nesse assunto desde o começo das queimadas, quem assiste o programa sabe do que eu estou falando. A gente vem falando disso aqui. a gente vem falando de seca no norte do país há meses, meses, quase todos os programas, todo dia aqui no Desperta, aliás, eu abro o programa com notícias que têm relação com o meio ambiente, quem nos acompanha aqui já sabe disso. Então, o governo federal tem responsabilidade, duas delas, principalmente, fala aqui quem acompanha esse caso o ano todo de fato, uma delas é a demora para negociação com os servidores da área ambiental, principalmente do Ibama, que estão aí pleiteando aumento, outras áreas já conseguiram, o Ibama foi deixado de lado, não foi negociado, os fiscais que foram jogados à própria sorte no governo Bolsonaro ficaram fazendo várias reivindicações e foram muito pouco ouvidos, e outra atuação do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente. pífia até agora. Por quê? Porque já falei aqui no programa, inclusive, há muito tempo onde está a ministra, as ministras, no caso, a ministra Nísia Trindade, por exemplo, que não faz um pronunciamento em rede nacional para alertar as pessoas sobre o que está acontecendo. A imensa maioria das pessoas não sabe o que fazer com medidas simples. Por exemplo, eu estou aqui no hotel agora com as janelas todas fechadas, porque fui lá pesquisar e vi que essa fumaça traz também uma fuligem que se acumula nos móveis, nas roupas, depois a gente passa a mão nisso, esfrega a mão no olho, bota a mão na boca, isso é tóxico, pode ter consequências para a saúde de longo prazo, onde está o governo federal que não faz um anúncio nacional em rede, de rádio, de televisão, de maneira clara, explicando o Brasil está em chamas, o país está queimando, o que fazer? Faça isso, aquilo, aquele outro, parará. Até agora, comunicação péssima em relação a isso. Agora, a matéria, o título da matéria é ruim, porque a matéria de uma maneira muito competente, ela destrincha as responsabilidades de estados, municípios, governo federal, congresso, né? Esse problema aqui é um problema generalizado. Então, a resposta de Lula à seca força de novo a nossa cabeça achar que vai ter um santo salvador milagroso que vai, né? Lula dará uma resposta para os eventos climáticos, não dará a resposta para os eventos climáticos, tá bom, gente? Tá bom? Lula não dará a resposta. É uma pessoa só, a gente não tem que ficar idolatrando ninguém, a pessoa não vai resolver sozinha, não é assim que as coisas funcionam. Então, muito ruim a manchete da folha de hoje, mas a folha vem cada vez mais editorializada, né? Como a gente vem mostrando aqui. Mancha de ar seco cruza mais de 3 mil quilômetros de norte a sul do país. Uma mancha gigante de ar seco vem cruzando o país, um vídeo foi feito aqui pela Folha de São Paulo, pela UOL, na verdade, isso aqui é do UOL, né? Às 15 horas, horário de Brasília, a mancha de ar seco atingiu seu pico ontem e cobriu uma área de cerca de 3 mil quilômetros do país. Isso aqui, em amarelo, é a mancha, né? Essa é a mancha. Pra quem tá vendo aí o vídeo, os tradicionais rios voadores, que são os corredores de vento que trazem a chuva, principalmente da região da Amazônia, e essa chuva ela faz um caminho que leva ela pro sul e depois sudeste do país e sobe, né? Sobe, pra quem olha o mapa como nós o conhecemos, né? Vai para o norte, né? Esses rios que geralmente trazem a chuva são justamente os rios que estão trazendo a fumaça. Então, a gente tá sendo castigado, né? Por um movimento natural já aí da nossa América do Sul, né? mais sujo que Nova Delhi seco como Saara porque o ar do Brasil está sufocante. Uma colaboração para o Alda Giovana Arruda publicada hoje por lá. A qualidade na cidade de São Paulo e na região metropolitana na segunda-feira foi a pior do que os índices de cidades conhecidas já muito poluídas como Nova Delhi na Índia e até o Saara está mais úmido do que algumas regiões do Brasil. Isso porque na maluquice do tempo que a gente tá vivendo em algumas regiões do Saara está chovendo cinco vezes mais do que sempre choveu historicamente em alguns lugares até tem ontem eu vi um vídeo acabei não separando ele hoje aqui com um rio de gelo né? Porque choveu faz muito frio à noite acabou congelando criando uma crosta de gelo na água parada e depois aquela água se movimentando pelo deserto. O calor o tempo seco e a fumaça de incêndios derrubaram a qualidade do ar em São Paulo. O site suíço Aiki Air pontuou na segunda-feira em 160 a qualidade do ar em São Paulo levando a capital paulista a liderar o ranking das metrópoles mais poluídas do mundo. São Paulo ultrapassou por exemplo Nova Delhi na Índia Doha no Catar e Jakarta na Indonésia que são cidades sabidamente com ar pesado e poluído. A lista não contempla todas as cidades do mundo apenas alguma das maiores e mais conhecidas metrópoles. Cidades da região metropolitana como Osasco e Guarulhos também registraram índices acima do ideal reporta aqui o UOL. A qualidade do ar foi considerada insalubre segundo os parâmetros desse site que fica sediado na Suíça. Índices entre 151 e 200 estão na categoria insalubre. Portanto insalubre o ar em São Paulo em várias cidades. ao longo da manhã a capital paulista caiu para o segundo lugar da lista apesar de ter mantido o índice de 160 a cidade foi ultrapassada por Lahore no Paquistão que alcançou 169. De acordo com registros gerais do site Lahore é a quinta metrópole com piores índices de poluição no mundo atrás de cidades como Beguzarai Guarrati Delhi e Malampur todas na Índia esse aqui era o mapa da qualidade do ar em São Paulo ontem. 76 pessoas morrem de síndrome respiratória em São Paulo em meio a fumaça das queimadas. A cidade de São Paulo registrou de agosto até a primeira semana de setembro 76 mortes decorrentes da síndrome respiratória aguda grave. Ao todo segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde foram registrados 1.523 notificações do problema de saúde no período ou seja das 1.523 pessoas que internaram no sistema de saúde 76 morreram. As notificações de mortes pela síndrome ocorrem justamente no momento em que a capital paulista é tomada pela fumaça das queimadas e incêndios florestais que atingem várias regiões do país. Incêndios em São Paulo causam danos irreversíveis a cafezais. Produtores estão falando que agora a próxima colheita só em 2027 porque o cafezal você sabe o café é uma arvorezinha bonitinha e no momento que ela queimou você não consegue replantar ela não é como uma plantação de milho ou de cano de açúcar você vai lá mexe na terra replanta é uma árvore então a produção de café e canaviais está sob risco a do café talvez em algumas regiões de São Paulo colheita só daqui a 3 anos o que vocês podem imaginar vai aumentar o preço do nosso amado café no supermercado já falamos ontem aqui inclusive sobre o possível aumento de preços de vários produtos né cafezal destruído pelo fogo em Pedregulho em São Paulo aqui a foto pra quem quiser dar uma olhada olha só que tristeza bicho o que faz aqui será hein quem é quem é entendido e entendida de café tem que arrancar tudo isso aqui será arrancar esses troncos ou será que a árvore consegue se refazer acho que não né se foi o cafezal aqui mesmo incêndios em Goiás cidade fica com céu laranja por poluição moradores usam máscara para saírem nas ruas e universidades suspendem aulas aliás uma coisa que a gente vem falando aqui também um bom tempo aliás né onde está o Ministério da Saúde para orientar estados e municípios e a população sobre suspensão de aulas quando é possível ou necessário suspender o que fazer nesses casos se as pessoas ficam dentro de casa o que faz tranca a janela não tranca a janela abre a janela liga o ar-condicionado desliga o ar-condicionado liga o ventilador desliga o ventilador não sabemos de nada de nada a população está solta a própria sorte em relação ao que acontece no país vejam aqui a imagem que foi capturada lá pelo site do G1 e enviada na verdade por pelos famosos internautas olha só esse laranja gente é a fotografia daquele filme que eu falei para vocês antes do Blade Runner que foi refilmado olha só olha isso aqui isso aqui é fumaça tóxica olhem a fuligem que se acumula por isso que os especialistas falam para fechar a casa se você está em um lugar que a coisa está feia desse jeito deixe a sua casa fechada porque essa fuligem é super tóxica pode causar problemas de saúde a longo prazo e entra na sua casa impregna nas roupas no tecido no lençol no sofá e aí depois para tirar não é mole olha só eu fiz um vídeo ontem um vídeo rápido de um minuto e pouco a gente vai mostrar aqui decolando do Rio Grande do Sul para vocês terem uma ideia o avião está na pista a gente decola e aí eu mostrei como está essa grande barreira de fumaça e a diferença entre o que é nuvem e o que é fumaça tá bom vamos mostrar lá tchau 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 muito bem viram aí né dá pra ver claramente a diferença se não tivesse essa nuvem tóxica o dia nesse aeroporto que eu decolei ontem estaria ensolarado teria um céu azul é impossível ver o céu azul impossível o avião fura a barreira da nuvem pra quem voa com certa frequência sabe que que quando chega em 10 mil pés né o comandante avisa 10 mil pés um pé equivale a 33 centímetros né então 10 mil pés são um pouco mais de 3 quilômetros de altitude e nos 10 mil pés não tinha furado a barreira ainda teve que subir mais ainda quando começou a furar deu pra ver exatamente a diferença entre as nuvens e a fumaça tóxica tá quem quiser pode baixar esse vídeo aliás lá no meu Instagram né porque aí eu deixo lá pronto pra baixar baixe e compartilhe porque tem gente que segue negando né segue negando é igual aquele filme que passou no Netflix no ano passado que ele não olhe pra cima né um meteoro chegando na terra e um bando de acelerado falando não mas é só não olhar pra cima que não vai acontecer nada né então tem muita gente que tá no esquema não olhe pra cima ignorando o que a gente tá vivendo hoje então vai lá no meu Instagram leandro.demore baixa lá e manda pra galera manda pelo zap bom o Alexandre de Moraes fez uma descoberta inusitada em relação ao Elon Musk lembram quando eu falo pra vocês aqui que essa treta não tem nada a ver com liberdade de expressão a gente tá falando de negócios de dinheiro de business isso aqui até é dinheiro de pinga pra Elon Musk tá mas assim tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que dinheiro nunca é suficiente né a pessoa fala assim não por que que o cara foi fazer tal coisa se ele já era rico não existe essa lógica na cabeça de quem é aficionado por grana gente não tem não tem dinheiro que chega o cara pode ser bilionário mas ele olha pro lado tem uma outra pessoa que tem dois bilhões ele tem um bilhão só então ele precisa ter dois porque o outro tem dois e ele só tem um é assim que funciona né a revista fórum publicou aqui uma matéria super interessante mostrando que o Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal descobriu que o governo Bolsonaro gastou aproximadamente 12 milhões de reais em campanhas publicitárias no Twitter o valor corresponde a quase metade do total investido pelo governo federal em publicidade na plataforma desde 2015 então se pegarmos de 2015 até o final do governo Bolsonaro toda a grana que foi derramada pelo governo na plataforma Twitter metade foi gasto pelo Bolsonaro então para além de tudo Bolsonaro estava botando toneladas de dinheiro no Twitter o governo federal faz isso o governo Lula faz faz também a grana é menor é menor é menor então estava né o governo Bolsonaro não tinha na época da SECOM uma coisa que é discutível discutível dá para se debater isso de um jeito adulto não foi o que o Bolsonaro fez tá que é você pegar dinheiro do governo federal da Secretaria de Comunicação e colocar nos veículos de comunicação no Brasil com base em audiência tradicionalmente no Brasil se decide assim né então vai mais dinheiro para Globo depois para Record depois para não sei quem né vai dinheiro para todo mundo inclusive os jornais que criticam todos eles pegam dinheiro público seja diretamente seja indiretamente através de propaganda de estatais Folha de São Paulo Estadão Globo Veja Exame Estrué CBN Rádio Globo todo mundo historicamente sabe quando vem aquele papinho papinho né ai porque o dinheiro público todos vocês mamam dinheiro público historicamente no Brasil no nível de milhões vamos deixar bem claro aqui porque muita gente que nos acompanha não sabe tá então estou falando para vocês aqui Rede Globo Globo News Record Band SBT Rádios todas que vocês possam imaginar Gaúcha Guaíba Rádio Itatiaia sei lá tá olha de todas as que eu estou falando aqui pode vir uma aqui me provar que não mas eu duvido duvido que se pegar historicamente todos botaram dinheiro público no bolso enquanto pregam austeridade e neoliberalismo mas como que essa gente bota dinheiro público no bolso através de publicidade direta do governo federal ou dos governos municipais e estaduais ou indireta através das estatais ou das empresas de economia mista então quando a Petrobras vai lá anunciar na sua rádio no seu canal no seu jornal na sua revista isso é dinheiro público né dinheiro público mas o Bolsonaro quebrou esse esquema ele não botava mais dinheiro conforme a audiência ou o número de usuários das redes ele botava na mão de amigo na mão de amigo no começo do governo tirou dinheiro do Globo da Globo botou na mão da Edir Macedo qual o critério? o critério é meus brother é quem fala bem de mim na reeleição em 22 precisava tentar se reeleger voltou a colocar dinheiro na Globo pra tentar comprar simpatia é aumentou a Globo voltou a ser a primeira a pegar dinheiro público a Globo pega muito dinheiro público gente muito dinheiro público você não tem noção de quanto pega e aí tava dando um dinheirão lá pro Twitter também claro né gente tudo é negócio nessa história né olha a CCJ vai votar anistia dos presos do 8 do 1 e analisa projetos contra o Supremo quem vem avisando sobre anistia aqui soijou né soijou aliás voz isolada agora algumas pessoas começam a se juntar nessa história quando eu comecei a falar isso lá atrás tava me chamando de maluco não você é muito pessimista né você é muito pessimista não não é assim imagina que absurdo jamais bom tá acontecendo está acontecendo agora na nossa frente vai prosperar não sabemos irá pra votação hoje na Câmara de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que é a comissão que define se um projeto é constitucional ou não esse projeto aqui eu já vou antecipar pra vocês aqui decisão que vai ser tomada pelo STF é inconstitucional mas vou antecipar outra coisa aqui também vai passar na CCJ vai passar me surpreenderia muito se não passasse aliás a presidente da CCJ é a Carolina Detone uma bolsonarista de Santa Catarina a Câmara pode votar hoje o projeto de lei que concede amnistia aos envolvidos no ato contra o resultado eleitoral em outubro de 2022 que culminou obviamente no 8 de janeiro a CCJ ainda pautou para o mesmo dia hoje quatro projetos de lei que limitam ações do Supremo Tribunal Federal os atos de que tratam o projeto da amnistia são os que promoveram o bloqueio de estradas e os acampamentos em frente aos quartéis que terminaram com o 8 de janeiro quando apoiadores do Bolsonaro invadiram a praça dos três poderes em Brasília pedindo golpe militar segundo o artigo primeiro do projeto esse é o texto que vão votar hoje na CCJ ficam amnistiados manifestantes caminhoneiros eu não sabia que caminhoneiro era uma categoria diferente de manifestante a pessoa ela não pode ser um manifestante e caminhoneiro pode ser um manifestante dentista manifestante caminhoneiro manifestante padeiro manifestante jornalista tudo bem é bastante específico para puxar o saco dessa categoria também ficam amnistiados manifestantes caminhoneiros empresários e todos ou seja todos na verdade vejam como o texto já é político vamos ler aqui para prestar atenção vejam como o texto é político o texto já está falando com empresários e aí todo mundo que dirige Uber vai se achar um empreendedor da vez caminhoneiros que apoiaram infelizmente muito infelizmente falo porque sou de uma família de caminhoneiros aliás o meu avô era caminhoneiro tem vários tios que foram caminhoneiros e manifestantes está falando com três tipos muito claros aqui de pessoas no Brasil isso aqui é um recado político o texto é um recado político e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei ou seja qual é a pegadinha se é do dia 30 de outubro de 2022 até o dia que a lei for aprovada é o 8 de janeiro isto aqui é o projeto de anistia dos golpistas do 8 de janeiro está acontecendo vai para debate e votação na CCJ possivelmente hoje a ver o que vai acontecer este projeto de lei é inconstitucional vai ser barrado pelo STF e é de novo aquele jogo do ganha-ganha da extrema direita se passar passou se colar colou se o STF barrar a gente demoniza o STF perante a população sabe o que eu faria se eu fosse o Lula vou falar um negócio polêmico muita gente não vai gostar eu anistiaria algumas pessoas do 8 de janeiro sabe anistiaria pegaria lá umas veinhas umas tias lá porque muita gente foi lá para lá para o 8 de janeiro de boba de enganada ignorância é motivo para você não desrespeitar a lei não é motivo não é mas você considera várias coisas na aplicação da pena várias coisas inclusive legalmente no Brasil a idade é uma delas por exemplo condições de saúde condições psicológicas para definir se a pessoa vai para um tipo de penitenciário ou outro uma série de coisas que são consideradas então a pena não é aplicada assim pronto e vai todo mundo para o mesmo lugar e acabou não há considerações e o presidente do Brasil ele pode anistiar pessoas eu se fosse o Lula pegaria uma lista de pessoas que não representam perigo para a sociedade esses que foram coordenados a 12, 13, 14, 15, 16 anos 17 anos pegaria uma lista e anistiria alguns eu acho que quebraria assim uma boa parte do discurso dos presos políticos aquela frase idiota que o Bolsonaro vem falando mas que cola muito os filhos de como é que é os filhos órfãos de pais vivos né tem gente que foi para lá para quebrar tudo mesmo para pedir golpe para pedir golpe foram quase todos na verdade né agora meu está lançada a ideia aqui tá bom o projeto perde também a anistia para os financiadores do golpe que no mais das vezes são os financiadores desses próprios deputados as pessoas que pagam brincadeira né que balançam as suas joias enquanto os idiotas dançam o projeto prevê a anistia para os financiadores também as pessoas que botaram dinheiro para colocar pessoas em ônibus para ir para Brasília para pedir um golpe de estado para impedir a posse do Lula para impedir a continuidade do governo virou realidade gente o projeto está aí vai ser discutido hoje na SCJ com alguma chance de passar estamos nesse dia aqui 10 de setembro 7h45 da manhã parecia tão distante né a ver o que acontece lá em Brasília né aqui em Brasília aliás hoje Lula escolhe Macaé Evaristo para assumir direitos humanos após a saída de Silvio Almeida o presidente Lula decidiu na segunda-feira portanto ontem que a deputada estadual mineira Macaé Evaristo será nova ministra dos direitos humanos ela vai substituir Silvio Almeida demitido na sexta-feira após acusação de assédio sexual uma das vítimas seria a ministra da igualdade racial Aniele Franco vamos deixar claro aqui que em se comprovado o crime em relação a Aniele não é assédio sexual é importunação sexual deixar bem claro aqui porque tem uma diferença entre uma coisa e outra você não assedia sexualmente alguém que não está abaixo de você numa escala hierárquica só para deixar bem claro aqui então não seria assédio contra a Aniele seria importunação sexual Macaé Evaristo foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretaías em Belo Horizonte e em Minas Gerais tem um mini perfil dela aqui publicado pelo pelo iclnoticias.com.br tinha outros nomes aí na roda o nome da ex-ministra Nilma Gomes foi cogitado também o nome de outras pessoas foi ventilado em Brasília mas acabou que o nome da Macaé Evaristo foi escolhido já foi anunciado ontem pelo presidente Lula quem quiser saber um pouco mais sobre a trajetória política dela e de militância nos direitos humanos lá no iclnoticias.com.br na capa do nosso site está publicado um mini perfil da nova ministra Ministério dos Direitos Humanos apaga postes e nota em defesa de Silvio Almeida apagou duas publicações que haviam sido feitas em defesa de Silvio Almeida o chefe da pasta até a última sexta-feira e demitido depois de acusações de assédio barra de novo deixando claro que importunação sexual virem à tona inclusive contra sua colega ministra da igualdade racial Aniele Franco os textos haviam sido publicados tanto no site do ministério quanto nos perfis das redes sociais o primeiro post era negativa de Almeida das acusações e o segundo era uma nota sobre a ONG MeToo que recebeu denúncias contra ele a qual e contra a qual Silvio Almeida pediu investigação pela atuação do processo de licitação do Disque 100 e relacionou o caso com denúncias de assédio todos os conteúdos foram retirados do ar pela nova ministra quando aconteceu o caso e o Ministério dos Direitos Humanos publicou essas duas notas eu critiquei inclusive nas redes sociais lá no Blue Sky não tem mais Twitter agora então estamos todos no Blue Sky se você estiver no Blue Sky aliás siga lá o ICL o ICL está no Blue Sky você pode baixar inclusive o aplicativo nas lojas de aplicativos e seguir o ICL seguir toda a turma do ICL eu estou lá também então baixe o Blue Sky digite o meu nominho lá digite o nominho da Roberta digite o nominho da Gabi do Edu do César Calajon do William De Luca está todo mundo lá e o ICL também está lá e aí publiquei né falei olha é um absurdo que a estrutura do Ministério seja usada para defender o ministro porque a acusação contra o Silvio Almeida ela era uma acusação de cunho privado pessoal de atitudes que ele tomou ou não tomou porque não sabemos não sabemos né é importante acolher sempre denunciantes desses casos de assédio e importunação sexual claro ouvi-las dá fé às suas palavras mas o processo judicial agora sequer existe a Polícia Federal está numa investigação preliminar a Polícia Federal começou na sexta-feira na segunda-feira aliás ontem a ouvir pessoas então não sabemos mas isso é uma questão pessoal do Silvio e pegou muito mal o uso da estrutura do Ministério para defender desse caso a nova ministra assumiu e mandou apagar os posts né no que fez muito bem na minha opinião Lula procura amigos de Silvio Almeida e diz que ele tem o direito de se defender reportado hoje pela Mônica Bergamo lá na Folha de São Paulo o presidente Lula conversou com amigos comuns dele e de Silvio Almeida no final de semana para se informar sobre o estado do ex-ministro convicto de que fez o certo ao acolher e dar crédito para a ministra da Aguidade Racial Aniele Franco e ao demitir o Silvio Almeida na pasta dos direitos humanos o presidente está preocupado por outro lado de que Silvio Almeida tem o direito de se defender sem ser linchado moralmente e execrado do convívio social o presidente tem dito que ele tem direito a um processo que respeite o amplo direito de defesa no âmbito político porém a situação era insustentável uma das denúncias acabou sendo confirmada pela própria ministra Aniele Franco seria descabido que o ministro fizesse sua defesa ocupando o cargo Lula foi informado antes do escândalo estourar que Aniele tinha informado diversos ministros e também a primeira dama Janja sobre a importunação sexual de que diz ter sido vítima a ministra no entanto não queria formalizar as acusações só fez isso depois que o assunto foi divulgado pelo portal Metrópolis Folha de São Paulo erra em matéria sobre Macaé Varisto a nova ministra dos direitos humanos e troca 10 mil por 10 milhões vou errar de nada é pouca coisa em uma matéria na qual apontava que a deputada estadual a nova ministra dos direitos humanos Macaé Varisto havia assinado em 2022 um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais para encerrar ações de improbidade administrativa a Folha de São Paulo cometeu um erro crasso o valor do acordo que a hoje ministra fez com o MP de Minas em 2022 referente a atuação da parlamentar quando era titular da Secretaria Estadual de Educação foi de 10 mil 440 reais e 45 centavos que se transformaram em 10 milhões no título da matéria da Folha mais tarde o jornal se corrigiu mas o título e o texto já haviam circulado inclusive em postagens das redes sociais abriu o travesseiro de pena espalhou pena não vai mais atrás não tem jeito a assessoria da parlamentar respondeu ao veículo quando questionado sobre o acordo que foram realizadas licitações para compra de imobiliário e kits escolares alvo de investigação do MP pontuando também que haviam sido cumpridas todas as obrigações impostas no acordo disse a nota da ministra esses processos pelos quais respondi resultaram na celebração de acordos para a resolução célere e eficiente sobre questões ligadas à administração pública destaco ainda que sempre colaborei com a justiça de forma engajada reafirmando meu compromisso com a transparência a responsabilidade e defesa do interesse público ou seja o MP identificou problemas nessas compras e fez possivelmente uma transação penal com a ministra e a ministra foi lá e pagou uma multa de 10 mil não parece nada muito grave foi lá e corrigiu o erro mesmo que tardiamente foi lá e corrigiu mas na manchete da folha acabou 10 mil virou 10 milhões aqui está o erramos da folha nova ministra de Lula fez acordo para encerrar 13 ações de improbidade em Minas Gerais erramos o valor pago por Macaé Evaristo para finalização do processo foi de 10 mil e não de 10 milhões como afirmou anteriormente o título da reportagem governo Lula tem 10 ministras mulheres e 28 homens agora com a chegada da Macaé Evaristo vamos lá para encaminhamos o final do programa já né lembrando que hoje tem o primeiro debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos vai passar ao vivo nas internets então fica de olho aí né fica de zóio bota lá no YouTube se eu não me engano o Trump e a Kamala Harris vão debater às 10 horas da noite vai ser realizado pela ABC News alguns canais tem os direitos de transmitir no no YouTube então dá uma olhada lá na hora da transmissão e tem uma uma novidade importante nesse debate é que o microfone dos candidatos enquanto o outro fala dos microfones ficarão fechados não é tradição dos debates nos Estados Unidos que fiquem fechados né a gente já viu alguns debates geralmente são um pouco mais soltos os candidatos até caminhando ali um pouco como a Globo fez nas eleições de 2022 no segundo turno entre Lula e Bolsonaro lembra ficavam caminhando ali se provocando e tal isso aqui é uma coisa um pouco mais solta nos Estados Unidos tem esse esquema também os microfones ficam abertos para propiciar uma conversa mas com o Trump não tem conversa então decidiram fechar os microfones enquanto uma pessoa está falando para que o idiota não fique atrapalhando e enchendo o saco e atrapalhando o debate né claro no New York Times é uma uma questão o debate no Washington Post também e aí no New York Times olha o pessoal do New York Times anda seguindo minhas redes sociais aí né não estou brincando mas eu fiz essa brincadeira logo que o Biden pediu para sair da disputa eleitoral eu fiz uma brincadeira no falecido Twitter né de nada saudável da memória aliás não estou sentindo falta nenhuma do Twitter eu fiz uma brincadeira falavam que o Biden era muito velho para assumir a presidência dos Estados Unidos lembram era um grande argumento está muito velho tá gaga não sei o que aí quando o Biden saiu eu fui lá no Twitter e publiquei vocês não acham que o Trump está muito velho para assumir a presidência dos Estados Unidos vocês não tem noção virou a maior pescaria de idiota que eu já vi no meu Twitter a quantidade de idiota respondendo aquele negócio a sério foi um negócio assim ó tem alguns ali que eu queria printar e enquadrar nossa que hipocrisia antes quando falava do Biden e agora você fala o mesmo do Trump o idiota eu estava pegando no pé de vocês e tirando onda com vocês afinal era o grande problema do Biden não é um problema para o Trump agora mas assim foi uma pescaria de otário inacreditável pena que não dá uma passeçada eu queria rever isso porque dei muita risada com isso a manchete do New York Times hoje olha só que loucura enquanto o debate está chegando o Trump enfrenta questionamento sobre sua idade e capacidade o Trump diz aqui o New York Times às vezes soltando falas incoerentes e levantando questões sobre a sua condição de saúde mental para assumir o governo dos Estados Unidos então muito obrigado o New York Times vocês estão me seguindo na rede social agora tirando a brincadeira a brincadeira se tornou séria não estaria Donald Trump muito velho com problemas mentais bom problemas mentais aparentemente ele sempre teve agora é uma questão um pouco além disso pode ser problemas cognitivos de fato o jogo virou não é mesmo? bom vamos acompanhar esse debate ver o que vai acontecer hoje né pode ser um debate que defina muita coisa em relação às eleições dos Estados Unidos bom temos outras coisas aqui mas não vai dar tempo o programa está acabando muito obrigado pela companhia de todos e de todas agora vai começar o ICL Notícias primeira edição nós voltaremos amanhã ao vivo às sete horas horário de Brasília com o Desperto ICL essa semana ao vivo aqui da capital federal Brasília tá bom? no ar seco na nuvem tóxica na sopa de fumaça cuidem-se se você está em um lugar que você pode usar máscara use máscara deixe os ambientes fechados para a fuligem não entrar na sua casa passa colírio no olho que aliás é o que eu vou fazer agora e beba bastante água porque é o que a gente pode fazer por enquanto tá bom? um grande beijo tchau futebol futebol nunca foi o meu forte mas eu garanto que só de vocês assistirem eu mexer com a bola um pouquinho agora o algoritmo das redes sociais já vai te jogar para uma empresa de bet em poucos segundos as empresas de bet tomaram conta da internet tomaram conta do esporte e tomaram conta dos grandes veículos de mídia e estão destruindo milhões de vidas o Brasil é o país com mais problemas com empresas de aposta em todo o planeta quando você entra no Procon para fazer uma denúncia no primeiro momento eles já te perguntam o seu problema é com apostas ou outras coisas e ninguém denuncia isso porque não se pode falar sobre esse assunto porque os grandes canais são muito bem pagos para se silenciar mas nós aqui no ICL vamos falar no dia 19 de setembro por uma quinta-feira às 8 horas da noite a gente vai lançar o documentário Betis um jogo sujo que ninguém comenta e quer convidar vocês para assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar esse mercado e entre com a gente nessa luta contra essa doença que se abateu no nosso país